A Polícia Civil, aqui no DF, prendeu um homem suspeito de aplicar golpes milionários. Olha algumas imagens aí. Em vítimas aqui no DF e também de São Paulo. Quem caiu na lábia desse sujeitinho teve um prejuízo gigantesco. Uma perda de até 3 milhões de reais. Vamos ver. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em um hotel de luxo na Asa Norte e endereços na capital paulista. O alvo da operação foi um estelionatário suspeito de aplicar golpes contra vítimas de alto poder aquisitivo aqui do DF e de São Paulo. De acordo com a polícia, o suspeito ostentava uma vida de luxo nas redes sociais e se apresentava como dono de fazendas de café. Ele oferecia propostas de investimentos com promessas de receber o dobro do valor investido. A pessoa iria investir em cotas da próxima safra de café e no ano seguinte receberia o dobro do valor investido. As cotas giravam em torno de 40 e 60 mil reais e no início realmente ele pagou essas pessoas, o que então fez com que ele ganhasse confiança nesse círculo de pessoas que apresentaram outras vítimas a ele. E nesse segundo momento então ele não pagou mais ninguém e acabou se apropriando de todo o dinheiro arrecadado. O suspeito estava hospedado em Brasília e, segundo a polícia, em busca de mais vítimas. Ele já estava sendo monitorado pelos investigadores. A operação foi feita assim que a justiça concedeu os mandados de busca e apreensão. Ele conseguiu então fazer um grande número de vítimas e causar um prejuízo muito grande que nós ainda não conseguimos calcular, já que nem todas as vítimas ainda registraram ocorrência. A gente acredita que ultrapasse a casa dos 2, 3 milhões de reais de prejuízo causado. Nas buscas, os agentes apreenderam um carro avaliado em 500 mil reais, um notebook, dois passaportes para que ele não saia do país e o celular do investigado. O delegado ainda alerta para esse tipo de golpe. O ideal é sempre desconfiar de grandes ganhos, grandes promessas financeiras, né? Que a gente sabe que é muito difícil ter um investimento que vai dar 100% em um ano. Então sempre que chegar alguém com uma conversa dessa, de promessas de vantagens muito grandes, provavelmente vai ser golpe, então assim, é melhor sempre não arriscar e não tentar ficar, ganhar um dinheiro muito fácil, né? Que é o que a gente fala. Porque o celular natal sempre joga, né? Normalmente com a ganância ali da pessoa. A pessoa fala, nossa, que grande oportunidade, vou investir. E é aí que ele age então e acaba enganando as pessoas. As investigações continuam em andamento na 10ª Delegacia de Polícia.